Vou mostrar aqui o seu palmeiro pegando um peixe aqui no Riacho das Almas, pessoal. Olha a quantidade de piaba que o homem tá pegando aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Riacho das Almas, pessoal, ele enche todo inverno. Aí quando é no verão ele seca. Vou mostrar pra vocês aí o peixe que ele tá pegando. Tá poca, né? E todo inverno a água passa. Aí o seu palmeiro ali, passei, tava pegando uns peixinhos aí. Eu parei pra mostrar pra vocês. Pra você ver, pessoal, como aqui é fartura. Aqui não falta peixe, não. Em todo canto tem peixe. Aí tava pegando piaba o sul ali. Tem gente que critica, tem gente que apoia. Mas é assim, né, pessoal. Cada um faz o que convém, né? É a precisão, né? Às vezes leva a pessoa a fazer isso, né? Mas também é uma forma de se enterter, de lazer, né? E aqui é todo ano é assim, é fartura de água. Muito peixe. Conhecia não, esse piaba o sul, não. Esse peixe desce da onde? Lá do açude, é? Aí é. Rapaz, a gente batei longe, né? Desce lá do... Esse aqui não desce do açude jeito nenhum, não. Agora lá no... Pra sangrar do lado, lá desce do açude também. É porque água corrente assim pode ser a escondura e pode estar aquela chuva. Quando a água aqui é assim, onde eu tô. O peixe sobe na correnteira. A força, né, que ele tem, né? Não, ele já é... Já é... Já é um... Um vivente. Logo pra nadar contra a correnteira. Olha ali, olha. Vai um cardumo grande ali, viu? Esse daí é o piau. É. Aí cresce muito, né? É. Será que ele escapa? É. Será que ele escapa? Assim eles não escapa não, que já se afogaram. Que aguenta a peia, né? É. 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 mas é difícil ficar para pegar um grande né não é difícil a gente achar aquele uiú né por aqui uiú só sabe qual é o uiú é uiú né é é a cabeça parece a cabeça da com o matrão tá viu olha aí como é que tá como é que tá aí olha tem que se sentar para juntar o peixe eu tô achando que o saque aí não vai aguentar o peso não viu ele tá todo ali naquela ponta lá atrás do mato lá é ele tá todo aí tá tudo lá do outro lado já são velhaca o bicho tá tudo aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como ele não fica maiado, aí ele foge, né? Embaixo dessa lona aí tá cheio, viu, seu Palmeira? As piabinhas tá tudo aí pra baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é, pessoal, aqui é trabalhador demais, gente. Olha aí, roçada aí do homem, aí. Aqui dentro do centro, olha. Acaba fazendo um roçado. Diz aí, pessoal, senão é um negócio bonito, né? De se ver, né?